Oi, amor! E primeiramente, boa tarde, que eu sou uma pessoa assim, do bom dia e boa tarde. Enfim, antes de eu falar qualquer outra coisa, eu vou pedir, por favor, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem um comentário, só tipo, qualquer comentário que você quiser, só deixem, eu falo assim, oi, Bárbara, meu coração. Ah, é muito fofo, gente. Mas enfim, vamos pro vídeo. Meu nome é Bárbara, tenho 19 anos e esse é o primeiro vídeo do canal. Você já viu que eu tenho um pouco de demência, né? Não é demência, gente, me desculpa. Daqui a pouco vai vir alguém militando aqui, falando que tem que respeitar, mas eu tenho um pouco de pala, então de repente eu vou estar falando e vou ficar só. É porque eu boio, entendeu? Mas, gente, isso é um defeito? Sim. Eu já gosto dessa interação, entendeu? Já chegando, começando o vídeo falando um defeito meu, isso, tipo, é da hora, entendeu? Mais intimidade. Enfim, aí eu vou dar essas palas, mas vocês não ligam, não. Tipo, depois volto. Eu já sofri com isso? Já. Aprendi a lidar? Aprendi, gente. Não tem como arrancar a pala de mim, entendeu? Vai ficar isso aí pra sempre. Mas, assim, mega superei, mega aprendi a lidar. Hoje em dia, aprendo até trabalho de faculdade. Nossa! Uau! Há muito tempo atrás, eu já queria ter criado no canal. Só porque eu tinha, tipo, 14 anos, não tinha recurso nenhum, nenhuma câmera. Tô gravando com o meu celular, mas é bom, entendeu? Tipo, já é um avanço. E aí, eu não tinha nada. Então, não tinha como eu começar o canal. Além de, a única ideia pro meu canal era, tipo assim, queria ajudar as pessoas. Como? Não sei. E, tipo, não teria como eu ficar falazando só da minha vida também. Tipo, falar o que eu passei, né? E do nada, tá, o que mais conteúdo eu ia criar, né? E aí, com isso, eu fingi que deixei isso pra lá. E segui o baile. Só que, uns dias pra cá, cara, comecei a gravar stories. Pode falar? Pode, né? No Instagram. Falando nisso, gente, me siga no Instagram, Sam.Bair. Comecei a gravar stories, só que, tipo, não foi suficiente, gente. Porque eu falava só um pouquinho, eu já enchi aquela barra e, tipo, todo mundo... Eu tinha impressão que todo mundo ficasse, ó. Aí, tipo, eu fiquei... Mano, ninguém tá pensando que eu falo. Aí eu falei assim, não. Tá, vou ajudar as pessoas, mas aí... Já sei. Vou pôr no IGTV. Eu não queria, gente. Eu queria algo além, sabe? Eu queria alcançar mais pessoas. E aí que foi que eu decidi que eu queria criar o canal do YouTube. Obviamente que eu não vou ficar só... Eu sentar aqui e ficar falando... Provavelmente sim. Porque eu adoro fazer isso, gente. Se eu... Eu já... Na verdade... Eu já era... Eu já fazia isso sem eu saber. Eu escovando o dente, eu ficava... Gente, agora eu vou pegar o fio de pó. E agora é dessa marca. E não é não. E, tipo, eu ficava narrando a minha vida, sabe? Como se eu tivesse... E realmente tivesse alguém me vendo. Só Deus. E agora realmente vai ter... Ó, não. Deus crê. Ó, vou falar coisas positivas? Primeira regra da sua vida. Coisas positivas, entendeu? Minha mãe sempre fala. Cuidado com as coisas que você fala. Porque os anjos falam amém. Então eu falo coisas positivas. Se o anjo falam amém, amém. Entendeu? Amém. Então, tipo, quero, enfim... Sintonizar com várias pessoas. Quero contar muito sobre as coisas que eu já passei. Sobre as coisas que eu já lutei. Sobre as minhas guerras. Sobre as minhas vitórias. Sobre os meus choros. Meus espelhos. Ataque de pânico. Baixa autoestima. Ansiedade. E etc. Porque, tipo assim, gente... Eu sempre fui uma pessoa... Que eu sempre tentava o máximo dar o meu melhor, sabe? Pros outros. Tipo, sempre queria que a pessoa... Me visse como uma pessoa, assim, feliz, sabe? Que ela pudesse contar comigo. Que quando ela estivesse mal, ela podia falar comigo. Nossa, não faltou problema. Eu hein, quero fazer isso. Foi brincar, gente. Assumo pra outra hora. Ó, eu chegava 1h30. Almoçava até 1h40. 1h45. Ia pro meu trabalho. Que eu não vou contar agora. Em outro vídeo eu vou contar. Depois eu ia pra faculdade. Tipo assim, todo dia. Chegava da faculdade. 11 horas. 11h15. 11h30. E era isso aí. Não foi fácil, sabe? Mas também não me impediu de fazer nada. Não me impediu de chegar nos meus planos. Não me impediu de ser quem eu sou hoje. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Eu quero ser uma inspiração pra vocês. Por mais que eu seja doidinha, assim. Tenha essa pegada meio... Né? Eu quero muito ajudar vocês. Eu quero muito mostrar como é que eu organizo a minha vida. Por isso que eu vou fazer em forma de vlogs. Não vou mostrar eu ficar... Gente, não vou mentir não. Quando eu volto... Agora a gente tá de quarentena. Tô estudando em casa. Trabalhando em casa. Mas tipo assim... Trabalhando em casa. Depois que voltar, vocês vão ver como é que a minha vida é... Tá, 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 tá. E isso não me impede de fazer nada que eu quero, entendeu? E eu quero mostrar isso pra vocês. Quero ser uma inspiração pra vocês não deixarem qualquer coisa impedir vocês, sabe? Eu quero ensinar vocês a como planejar o tempo. Se vocês não gostarem de rotina, tem como planejar o tempo sem ter rotina, entendeu? Eu sou uma dessas pessoas que toda hora da minha vida parece imprevisto. Eu também... Eu tenho dois... Não sei se eu já falei isso. Mas se eu já falei, me perdoe. Mas não pode ir. Eu tenho dois trabalhos. Eu já falei mais ou menos. Mas eu tenho dois trabalhos. Faço faculdade. Ainda tenho quatro cargos. Não sei se é cargo, se é ministério. Mas na igreja, tipo... Isso ocupa muito o meu tempo. Mas ao mesmo tempo, eu quero muito ter esse canal. Isso vai me ajudar muito. Porque, como eu disse... Quando eu gravava stories, me aliviava, sabe, gente? Me deixava feliz. Tipo, me libertava. Eu mostrava quem eu realmente era. Porque, diversas vezes, as pessoas não deixaram mostrar quem eu sou. Tipo, só me via no superficial. A menina feliz. A menina que tem tudo. Só que ninguém vê, tipo, a guerra que foi, sabe? Eu não tô criando esse canal. Eu não vou provar nada pra ninguém. Tipo, a minha vida é mais difícil nem nada. Daqui a pouco eu começo a chorar. Mas, enfim. Não tô aqui pra mostrar isso. Mas eu tô aqui pra influenciar vocês. O que que é isso, mãe? Mas, enfim, gente. Vou parar de falar só. Eu quero... O objetivo do canal é esse. Quero mostrar a minha vida pra vocês. Mostrar como eu conquisto as coisas. Mostrar as minhas derrotas também. Pra ser um incentivo pra vocês, sabe? Porque teve muita coisa que eu tive que passar sozinha. Porque eu meio que gritava. Gente, tô precisando. E ninguém me escutava, sabe? E eu não quero que isso continue. Eu quero mudar alguma coisa, de alguma forma. E eu espero que isso chegue... Nossa, se chegar, tipo, a 10 pessoas, eu já vou estar muito feliz. Se uma pessoa chegar e falar assim, Bárbara, eu tava mal. Já melhorei. Tipo, não querendo me vangloriar. Primeiramente, adeus, né? Mas, tipo, uma pessoa chegar e falar pra mim, melhorei. Tipo, você me ajudou. Eu já vou ficar muito feliz. Porque é isso que eu quero, sabe? Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero mudar a visão do mundo. Eu quero que vocês olhem e, tipo, vejam que vocês podem amar, sim, todas as pessoas. Eu falo pras pessoas, tipo, Mano, você é muito linda. Tipo, mano, gosto muito de você. E as pessoas, tipo, não acreditam. Tipo, elas não acreditam que uma pessoa realmente pode gostar delas de tão mal que elas estão, sabe? E eu quero muito mudar isso. Só que do meu jeitinho, gente. Do meu jeitinho. Tipo, com pequenos atos, grandes mudando. Tá, parei. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente que eu não vou conseguir resumir tudo num vídeo. Vocês vão ter que assistir os outros pra ir me conhecendo. Pra ir acostumando com o embalo. Pra ir entendendo a conexão. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, gostando ou me gostando, eu vou continuar gravando, continuar postando. Porque eu sei que um dia alguém vai me mandar o comentário falando Melhor ele. Entendeu? Mas é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.